Vai galera, agora a gente vai xapar um pipim aí, ó Os pipa que tá do outro lado lá, cadê? Não voltou? Vai, vai, deixa eu passar aí também, vai, vai, vai Põe ali, põe ali, ó Sério, mano? Nossa, de quase Nossa, Juri, que delícia, hein Deixa no porco aí, ó Vamos xapar uns pipa ali, galera, lá do outro lado ali do trem, vai Corracha, vai, vai Ai galera, esses caras é fogo, cadê? Ó, minhas casas tá saindo Pega o celular aqui, pega o celular aqui Ó, Brian, fica aí que você não vai conseguir pular do outro lado não É, fica aqui Ó, peraí, você vai ter que voltar Cadê a porcão? Onde que é? Bora É pra cá agora, ué, é pra cá E o laranjinha, pegou não do pedrinho? Caiu ali, ó É, na escadinha aí Ó, galera, nós vamos lá pegar aquele pipa ali, ó Aquele vermelhinho Nós vamos pegar aquele T ali, ó E lá na vaca tem um amarelo top Vou pegar um pra cada um nessa parada Ó, dois potões Ó, dois potões Ó, dois potões Então, vai lá pegar ele Caramba de ar, tá ganhando mal o lugar Ó o trem Roberto, tá ganhando onde? Vi Tá ganhando os matos Agora volta, volta agora Desce aí, escorregando aqui, ó Eita nasqueira Pô, o trem levou o peixinho que tava ali, véi Não, não, desce por aí não Desce por aí não, rapaz Ô, você tem que esperar pra mostrar o caminho pra nós, vacilão Tem que ter uma escadinha Caralho Tem aí, alguma coisa? Tá aí mesmo Olha, eu vou tirar o chinelo de chinelo que escorrega, rapaz Não tá aí embaixo Poxa, tinha o peixinho aí, ó Na linha do trem ali Tá escorregando, vi Segura, velho Mas vai atrás dele, no vermelho ali também Ô, vamos lá na vaca Também Eita Hello Não era aqui não, tinha escadinha, cara Aquela vez que não desceu aqui O Wes desceu errado Se eu escorregar, eu vou levar todo mundo Mano, escorregar, para morto lá embaixo Só avisando Mano, daqui não é chato, viado É, locomóvel É assim, assim, assim Parece que o Lucas chapou o pivo, pô Não, já fez bem mais lugar assim, pronto Ô, Wes, tinha o peixinho ali, não tá ali, não? Deixa eu subir pra ele Tá ali, ó Subidinha ali, ó Você lembra que o Rus caiu ali uma vez? Foi sim Eu lembro Esse cara, ele tá falando Esses moleques tudo louco Suas porra tá fazendo aqui Aqui, viador Ele vai mijar, ele vai mijar Agora aqui tem que pular, hein? Ó, o Wes é mó pilantra Quer pegar o pinto, quer pegar o pinto sozinho Tinha um peixinho aqui, parça O trem nevou Lá da vaca? Lá da vaca? Ele vai subir aí, só daí Sobe aí Tá mijando lá, mijão, mijão Mijão Vai, pula aí Calma aí Então aí, parça Tem que chegar aqui Será que na torre da vez no mato Eu vou cair lá embaixo Ó, então fica aí Sobe já, então Se matando, né, véi? Ixi, viada Pra onde? Vou pular aí Calma aí, véi Espera a nós E aí mesmo aí Ó, o bagulhinho Viuzinho Ó, onde tem escada aqui? Ó, o portão Era lá mesmo, pô Aqui não tem, não Ó, o bagulhinho Vai pegar aí Era lá mesmo Aqui não tem escada não, pô Ó, o que é o portão? Deberia ter seguido por ele, mano Ó, tem escada É, achei, pô Tem que o vermelho lá, ué, senhor Não Ó, não, você pulou aqui Ali, do lado, ali, ó Pergunta pro porcal Cadê o vermelho, porcão? Ô, porcão Ô, porcão Porcão Tem que andar pra cá? Não tem não, Júlio Não, aqui, hein Vem É, que você tá aqui, ó Vamos lá, coi Mas cadê o vermelho? Não foi, não? Vem todo mundo Mas vai pegar o T já Desse porcão que o cara já pegou Onde que ele vai? Bora, dinheiro Vai reto, ué A linha aí, a linha aí, ó Na sua frente Tem uma linha branca aí Ele vai pegar uma linha, ó Pega o T aqui, ó Tá na sua reta aqui, o T, zão Deve ser a linha dele Não é não? É ser oito, os caras Vai reto, ué Vai reto, só aí reto, ué Seu louco, pra mim Eu não ia saber esse aqui, não Ah, o cara saiu correndo na frente Sem pegar, cara aí Vai reto Pegou o vermelho? Ó, falou que o cara pegou o vermelho lá já Calma, tá cheio de mato O T tá ali, pai, só Eu afundei o pico ali, bicho Ô, se você caiu, segurou O cara faz Tem que ter segurança Se cair aqui, nós fazemos um colchão aqui Pra você cair em cima Tô precisando dar só umas carnes mesmo Já pegaram o vermelho? Não, parece que já Continua, tá chegando ou não? Pode ir um pouquinho, mãe Vai, aqui, ó E o peixinho, cadê? Um peixinho caiu aqui, o do Wes E o laranja caiu ali, ó Tem que procurar, tá ali em cima Aí perto da casa do bananeiro O moleque deve ter pegado Pegou não, o trem passou e levou Vai reto, vai indo Pra mim, o Wes O Wes não vai dar pra ninguém não Porque ele tá lá em cima Sobe nas vacas aí, o Wes Pra pegar aí Tem uma amarela aí também O Wes Sobe mais um pouco Você vai pegar um pretão aí na vaca Eu ganhei um T Que louco Tem que ver se ele vai conseguir descer, né? Tá pra mim Cadê o outro? O outro você vai ter que subir assim Tá aí nas vacas Um amarelinho Pegaram o vermelho já? Então, mas ali é a chácara do cara, pô Você vai ter que subir aí o morrinho Ó, o porcão vai falando pra você Tem que continuar indo reto aí, o Wes Já vai dar aqui na vaca Ali, tem um ali, ó Vinagrama aqui, ó Liga, galera Tô vendo o zoom aí Aqui, ó Oi Pegou nada Mentira dele Ó, tem um aqui, ó Mentira dele Aí, galera Chama mais um Pipa aqui, ó Os caras tão falando que nem é Pipa, não Eu acho que é Pipa Cadê? É Pipa mesmo? Pegou pipa Pegou pipa Pegou pipa Pegou pipa Pegou pipa Vai embora porque os caras falaram assim que vai tomar de você e vai arrasar Todo mundo aí Todo mundo aí Rosinho Não é Pipa não? Já era? Não é Se for já está uns dias já Se for já está uns dias já Olha lá Olha lá Não era Pipa assim, pô Eu vi na câmera aqui Lá tem uma visão, parça Vambora, vambora, vambora Lá dá para ver tudo Isso aí Ó, nós foi lá A mulher pegou o amarelo lá que estava na vaca Aí a mulher pegou, pedi para a mulher lá, a mulher nem deu o ouvido, foi embora